Essa receita é boa pra fazer com as crianças. Quesadilhas mexicanas. Lave bem as mãos e abra o abacate com uma faca sem fio. Pegue um garfo e faça um purê. Acrescente sal e limão, pra que não fique escuro. Corte o tomate em cubinhos e acrescente azeite, sal, coentro e depois misture. Coloque a tortilha na chapa quente, mas nunca faça isso sozinha. Acrescentamos o queijo, o frango e o ketchup Helmas. Quando o queijo estiver derretido, feche a tortilha e sirva com o purê de abacate, o tomate e o queijo cremoso. Se quebrar, tudo bem. De qualquer jeito, são gostosas.